Música O dia 11 de agosto celebra a devoção a Santa Clara. Fieis da comunidade do Santa Clara estiveram reunidos na noite dessa terça-feira para a festa em homenagem à Santa. E para nós é uma honra muito grande estar aqui hoje, de novo, ano passado nós estávamos aqui, e hoje estamos de novo para agradecê-la mais um ano e pedir a ela força para que o ano que vem nós possamos estar juntos outra vez. Para mim está ótima, né? Estou achando meio desanimada esse ano, nos outros anos era mais animada. E aqui é muito importante, eu estou desde domingo, dia 2 começou a novena, todos os dias participando, que a Santa Clara é a nossa podoeira e eu sou do bairro aqui, é muito importante, tem a missa todos os dias, de cada dia tem um par diferente. Eu tenho muita fé com Santa Clara, né? Porque eu estava, a minha vista estava muito ruim, eu não estava enxergando quase nada. Teve um dia que eu estava aqui na igreja com óculos, sabe? Me bateu até a dor de cabeça, a minha vista começou a misturar, eu fui pedir Santa Clara e São Francisco de Assis para clarear a minha vista, e graças a Deus, louvado seja Deus. Muito bonito aqui, todo ano eles fazem a festa Santa Clara aqui, todo o bairro aqui, muito bonita a festa aqui. O presidente da Associação de Moradores do bairro reforça que a festa é voltada para toda a comunidade. É um trabalho feito em prol da comunidade, é ajuda, todo mundo ajuda a gente com doações, o que a gente ganha ajuda na pastoral da criança, no centro social Zida Arnes, que tem capoeira, tem aula de reforço, tem aula de dança, todo dia tem as crianças que participam com a gente. Santa Clara é aclamada como a protetora da televisão por sua capacidade de clarevidência. Conhecida como a Dama Pobre, Clara foi a fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana. Ela nasceu em 1193 e morreu em 1253, ela viveu 60 anos, e uma vida muito bonita porque ela se encantou com o exemplo de Francisco de Assis, seu conterrâneo, são contemporâneos também, e ela ficou muito impressionada com o gesto de Francisco de Assis. E é a primeira mulher que tomou a decisão de seguir o caminho que Francisco de Assis escolheu, o caminho de amor aos pobres, aos doentes. Música Pelas ruas da cidade pessoas andam no vai e vem, não venho cair da tarde, vão nos seus passos como reféns, de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber Que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer Que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser Música Música Legenda Adriana Zanotto